Olha galera, só aqui de boa na praia, dando as caminhadinhas, só de leve, só filmando um pãozinho, cabelo duro, olha o Gugu aqui ó, fazendo uma piscina, vou já ajudar ele a fazer uma piscina, vai entrar pra dentro agora mesmo aqui, olha, olha a gente aqui em barra, a zona tá meio forte hoje. Bote, bote mesmo, tá, agora vai. Olha aí a ponta arrequida, tá lá na frente. Olha aí o quebra mar, aquela parte lá, olha aqui, quebra mar. Olha lá, a galera viu o barco. Aqui é corredente, sempre a praia da Reninha é corredente. Vocês que não se inscreveram, se inscrevam no canal, dê um like aí, dê um joinha. Se inscrevam no canal, mandou a bandeira. Não tem lagoa não. Olha, tem lagoa não. Não tem lagoa não, mas aqui é a praia, legal viu. E nem tem parede não, viu. Se inscrevam no canal, dê um like aí, pra aumentar o futuro. Era boa lagoa. Era boa lagoa, mas tá bom. Da primeira. Vocês compartilhem, dê um like aí, viu. Dê um joinha, que é pra aumentar a poupança, né. A galera aqui, toda reunida, quando os papos em dia. Faltou só o Sérgio que não veio, que eu não sei onde ele tá, que ele não apareceu hoje. Mas eu acho que é mais tarde ele veio. Sérgio, vai. Sérgio, vem. É? Ah, é mesmo, foi pra lá espetada. Foi pra lá espetada, galera. Esqueci. Esse aqui é meu avião, meu bórum 765, olha. Coração, olha aí. O cheiro. Ah, estamos na barraca, vamos enrolar pra aqui. Dá um trânsito 60 graus, olha. Pegando pra lá. O trânsito 60 graus pra aqui, olha. Pra lá pra ponto. Já tô bem vintando rodar. Pra aqui, olha. Aí. Dê um like aí, compartilhe, viu. Dê um joinha. Olá galera, ok aí viu. Galera, ok aí viu. Dê um like rindo pra lá, pra lá, você pode ir pra o nosso tipo de